O que? O que é isso? 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 Jesus desceu para desenrolar para a torcida deixar o escuzão passar. É isso aí. O técnico sozinho desceu para desenrolar. É isso aí que vocês estão vendo aí. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?